Pessoal, pessoal, diretamente aqui do Guazinha, grande final, Barro Brasília e Arapurã, o Amadorão, galera. Estão diretamente ligadão aqui, Barro Brasília e... Tá aí, meu amigo, o árbitro, o sabonete, o sabonete, o sabonete, galera. Entre outras mudas, todas as roupas armadas, os filhos desse sol respondem, pátria amada, o Brasil. Viu? Sérgio e galera, pessoal do Arapurã. Vasco, Vasco. Tá aí, goleirão, galera. Olha aqui, meu amigo aqui, ó. Filho do meu amigo Vitalino. Bruna Santos, grande final aqui do Amador, Arapurã, verso... Seu grande final aqui do Amado, Pessoal, Jesus. Tem o rapurão, do Amado, Deus teus sonhos e nos campos tem mais cores. Nossos vozes. TemAD. Nossa vida no Teu seio e nas fam Aaron. Prómodra-Mar. Salve o sol. Estamos aqui agora com reserva. Bom, e é o reserva do time do Barra Brasília. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Até o vírus, eles resgataram o vírus, brincadeira, viu? Aí, galera, Bruna. Seja bem-vindo, grande final aqui no estado do Goiazinho. Brasília versus Arapurã. É o time que ficou na grande final, galera. Tá aí, vamos começar agora diretamente. É isso aí. Quem é Bruna? Fala pra nós aí quem que é Bruna. Seja bem-vindo ao canal do esporte. Everton, acabou de escantar o hino aqui agora. Vai ter a grande partida aqui, a grande final. Goleirão aqui e Yuri. E aqui tá meu amigo. Deus. Já mandou tirar aqui? Sabonete. Até que enfim, mais uma final. Daniel Gonçalves. Agora vai começar o grande final aqui do Amador. Vamos lá. E nós estamos aqui, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que aqui tá a árbitro, ou quarta, tá a nossa amiga Lorena Jacobi. Só que ela tá bem eu não famizada, viu? Ela tá bem no uniforme dela, tá bem igualzinho em todo mundo. É. É. Só tá apoiando hoje. Se ela se apoiar muito, ela cai. Cadê o quarto árbitro ali? Quem que é? Tem três. É o Crejean Ribeiro. Popular Trajano. Tá aí, galera. Meu amigo que tinha muito tempo que eu não vi o nome. Não vi o seu nome? Laíl. Laíl. Laíl sumiu. Lembrou de mim, sumiu. Filho do nosso saudoso lá. É isso aí, galera. Tá aí. Didi. Didi. Cadê você, Didi? Você tá sumido. Grande final. O árbitro é o sabonete. E nota A. É o meu amigo Samuel e Oziel. Então os dois é o rosa. É isso aí, galera. Grande final aqui do meu amigo sabonete. Tentando lembrar o nome do sabonete. Como é que é o nome dele? Giovani. É, galera. Sem falar Giovani aqui, vai lembrar Giovani do Vasco. Mas falar sabonete, todo mundo já sabe que é aqui de Tumiara. Nosso grande amigo, veterano, sabonete. Sabonete. É. Fiquei sabendo que hoje vai ser a despedida dele de Tiro Futebol, galera. Diz que vai ser a última partida. Meu amigo Valberto Adelaporã. Começando agora, meu amigo Valberto. É isso aí. Vai começar aqui. É isso aí, galera. Vambora, vambora. Capitão ali. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Junho. Seja bem-vindo, Junho. Meu amigo Candim. É, o Candim. Tem dois filhos que jogam bola. É. Os filhos jogam mais do que é o pai, galera. Tá aí, galera. Sabonete. Samuel. E o Ziel. E o quarto árbitro, meu amigo Crejean Ribeiro. Ok? Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos sair aqui com meu amigo Crejean. Certo? Meu amigo Crejean Ribeiro. É. Eu vou pegar a suma ali para me ver o nome de algum jogador. porque eu não estou sabendo que o time do Arapurã quase não conheço ninguém. Conheço poucos. Acho que a Lorena podia me fazer... Ah, tá lá. Vou pegar ela lá. Quem tem eu? Vou pegar aquela suma lá para me ficar olhando o nome do jogador do Arapurã. Vai ser dobrado e nem amassado. Ha, ha. E nem sujado. Nem sujado. Viu? Bora, Arapurã. Sidney Sena. Sidney Sena. O caneta ficou assim. Tá aí, galera. Galera, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar o jogo aqui. Sidney Sena. Quem que é Sidney Sena? Sidney Sena que eu conheço é o meu amigo Rochinha. É ele? Não é não, né? Gente, entra aí. Fala os apelidos para que time que joga. Certo? Vou perguntar ao Samuel. Quantas horas aqui? Quantas horas, Samuel? São exatamente 15h45. 15h45, galera. Tá aí. Vai começar. Vim falar que hoje ele vai confirmar comigo que esse é o último jogo de final do meu amigo Sabonete. É isso ou não? É, começou, galera. 15h45. Pontapé, Rogério Moura, 0x0. Grande final aqui do Amador. Do Amador. Que grande final, galera. Fala os nomes dele aí, ó. Hã? Não, né? Tá aí. De quem? Tá aqui meu amigo aqui. E não é o quarto alto. Já tá golpeado que o seu amigo. Dá uma palpite que é tudo. Sabinho o que que... Viu? Tá aí, galera. Vamos puxar aqui o zoom pra ficar melhor. Mais perto de vocês. Já a primeira falta agora no time do Barro Brasília. É. Fiquei sabendo que o Giovanni vai ser o último... Último... Já que o meu amigo Dilma é bem informado. Diz que o Sabonete é o último... O último apito dele hoje, é? Não peço atenção que vai dar palpite aí. Tá vendo aí? Vai tomar banho na soda, viu? Eguimar Moura, meu amigo vascaíno. É, fala meu amigo Aguinaldo Moura. Aguinaldo Moura é o... Eguimar Moura. É isso aí, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Começou agora 0x0. Não tem nenhum minuto de jogo, galera. Não tem nenhum minuto de jogo. Tá 0x0. Aqui é Araporã... Verso Barro Brasília. Amador. Campeonato de Divisões... 2023. Lá em curta, Tiago. Lá em curta. Vamos lá, vamos lá. Não veio a rádio. Mas veio o secretário de esporte aqui, meu amigo Dante. Veio o diretor de esporte, meu amigo Francisco Gomes. Tá ali. Sentadinho, bonitinho ali. Meu amigo Teori, porque saiu de casa lá. A mulher deixou ele sair de casa. É. Desceu o netinho dele aqui lá. Não é isso? Olha lá, tá vendo? E o meu amigo Fabinho Teixeira. Só trocando lá de foto. É isso aí, galera. E sentadinho ali, eu tava fotógrafo ali. Do pessoal da Araporã. Já vem pronto. Então vamos para o futebol, galera. Camisa 10 aqui do time do Barro Brasília. Eu acho que o meu amigo é o... Anatole. Eguimar Moura. Fala comigo aí, galera. O pessoal aí, como é que tá chegando aí mais pra você aí. Meu amigo Jandoir. Jandoir. E na Vila Vitória tá o Ronan e Manos. Você vai falando pra cá pra mim aí, viu, meu amigo Jandoir. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui. Certo? Aqui tá 0x0. Silvana. Boa tarde. Seja bem-vindo aí, Silvana. Aqui tá 0x0. Antônio Ató. Tocou de lado. Pôr o número 4 ali. O número 4 ali. Vamos ver quem que é. Meu amigo Guilherme. Até agora não tem jogo, galera. Tocou pro Anatole. Anatole o tiririca. Não pertence mais à KBM. E chegou aqui. A Nailson tocou pra fora, galera. O camisa 30 é o Gustavo. Gustavo número 30. Esse jogo aqui é no estado do Goiazinho. Estádio Ferreira de Cubas. A Silvana tá falando de onde que é, minha amiga? Porque a gente não sabe aqui. Se não falar de onde que é. Pra gente dar um aluzinho pra vocês. Qual a cidade. Quem que é. Esposa de algum jogador. Esposa de alguém. Solteira. É isso aí, meu amigo. Vanilson. 0x0. Aqui no estado do Goiazinho. É no Goiazinho aqui. Pujou, galera. É isso aí, Silvana. A Silvana é de onde que é mesmo? Aí, Marta, chegando bem pra você aí, Silvana. Bateu com força, tensão, cabeceou. E o goleiro ali do time do... O time do Barra Brasília. O time do Barra Brasília. O banco de reserva aqui do time do Barra Brasília é muita gente. Parece que eu contei 12. Niltinho Goiano. O meu amigo que eu costumo chamar ele de trator. Quando ele jogava bola, ele passava por cima de tudo. Aí, meu amigo Niltinho. Olha o goiano que fez história lá no Atlético Goianense, no Cuiabá, no Misto. É isso aí, galera. No Itumbiara. Niltinho Goiano. Tá em casa, Niltinho? Aqui é no estado... Aqui é no estado do Goiazinho. É, o Sabonete mandou. Não é esse canteio, nada. É tio de metro. É isso aí. Silvana de Itumbiara. Seja bem-vindo, minha amiga Silvana. Gosta de futebol? Então seja bem-vindo. Aqui tá zero a zero. O árbitro aqui é o nosso amigo Sabonete Popular, Giovanni. Giovanni. E também tem o... Tem também o... Eu não sei se eu trouxe aqui um negócio pra segurar aqui, viu? Hoje eu tô enrolado. Saí correndo de casa. Numa pressa. Puxando... Tô filmando até o chão. Tô mexendo aqui numa bolsa. Tá difícil. Cruzou. Ih, bateu roupa feio lá o goleirão, viu? Quem que foi o goleirão lá? Meu amigo. Excelente bola, né, Versão? Polinho. Polinho. César. Seja bem-vindo. Mora perto do Goiazinha, Silvana. Então tá bom. Então daí, se você mora aqui perto, você escuta o barulho, né, minha amiga? Eu tenho muita gente grudada aqui no Facebook. Eu tenho quase nove mil pessoas aqui. Eu não sei. Sei nem quem tem hora que eu já... Tá ligado a mim. Daqui do Facebook. Vai pro YouTube, viu, galera? Canal do Esporte ITB. Após o jogo. José Walter. José Walter. Seja bem-vindo. Paulo César, seja bem-vindo. O Paulo César é meu amigo Espirro. Amanhã estaremos lá na Vida Vitória. Ok? Ah, pra você dar aquela força pra nós que você falou lá. Eu vou ter que ter uma briga feia aqui com o meu amigo Cresciano. Porque pra lá e pra cá aqui, ele vai ficar nas minhas costas aqui. Vai dar duro, viu? Ele vai estar passando aqui toda hora. Ele não vai aguentar aqui. Vou ter que filmar ele toda hora aqui, viu, meu amigo? Quem que é José Walter? Caizou, caizou, caizou. Eu viro, tá sacanagem, olha lá. Eu viro. Zero a zero, galera. Como é que tá aí a imagem pra você aí, meu amigo Paulo César? Vai, vai, vai. Volta, 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 volta. Capricha, Tiririca! Volta a bola! De frente, de frente, de frente. Olha o Gugu com você. Valeu, Tiririca, valeu. Boa bola. Ô, Braga, sai certinho, Rautinho, sai certinho. É, cheguei aqui, não peguei aqui. Chegou o nosso prefeito aqui, cara. Acabou de chegar o prefeito de Jone Araújo. É, chegou ele. E seu assistente lá, Coronel Giovanni. É isso aí. Minha amiga Lorena, agora tá dando de babá, galera. É, tá aqui. Meu amigo Jone, cumprimentando o secretário de esporte, meu amigo Dante. É isso aí. É isso aí, galera. Acabou de chegar aqui, meu amigo, Jone Araújo, prefeito de Tumiara, galera. É isso aí. Falou, campeão. Chega o líder. Como é que você tá? Chega o líder. E aí, Doutor? Feijão. Quem é o... Esqueci o nome dele no que eu chamo. Não, o outro. Hã? Erivaldo. Erivaldo. O que que ele é? Secretário de Comunicação. Erivaldo, galera. Secretário de Comunicação. Erivaldo. É, isso aí mesmo. Hoje, eu já dou meu palpite. Dois, dois a um para o porco hoje, galera. Tô falando que é ao vivo, dois a um para o porco. Tá aqui meu amigo Coronel, meu amigo... Vani. Ele rachou... Hã? Giovani, né? É? É? É ou não é? Ih! Edmar não sabe de nada, meu amigo. Pede, passa pro Anacolio, por favor. É, José Walter, seja bem-vindo aí. A vez atrapalha ele lá. Estamos aqui zero a zero, galera. Final aqui do Amador. Se ficar empate, vai para os pênaltis. Oito do sete de dois mil. É, o Braga joga no quarentão. Joga no Amador. É. Braga se for o campeão. Angelita, seu velho. Valtinho, dá lá de novo. Erivaldo. Braga, tem espaço da linha, mãe. Vamos, vamos, Valtinho, Valtinho. Para aí, meu teco. Para aí, nesse momento aí. Eu esqueci o seu nome. É que é o seu nome? Marcos, é o teco do Barro Brasília, galera. É isso aí. Eu pedi a aurora aí. Ô! Ô, o Quejan. 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 Olha o nome aqui dos árbitros aqui para mim. Fica falando toda hora aqui. Aqui, ó. O nome dos árbitros aqui. Toda hora. Tá aqui, ó. Sabonete. Carilhão. Tá bom. Tá aqui, meu amigo. Os árbitros é o meu amigo. Bate em cima lá, Tiririca. Tira lá, tira lá. E eu vou falar para vocês, galera. Lá, a Impacto, Impacto Retromotores, meu amigo lá, Davidson. Hoje foi lá na Mecânia do Chão. Fez um belo trabalho lá no exaustor que estava precisando. Certo? É isso aí. Lá na rua Pereira. Pereira lá, Novo Horizonte. Precisar dele é só falar com ele, galera. É, Impacto, Impacto Retromotores lá no Novo Horizonte. Falou que é exaustor. Puta, é tipo de exaustor lá que você precisa ir lá. Bomba, essas coisas. É falar lá com o meu amigo, é... Meu amigo Davidson e o Igor. É isso aí. O jogo tá 0x0. Tem 10 minutos de jogo. É o campeonato amador. O Creighton França. Quem é o Creighton França? É, Railson. É, vocês têm que falar o apelido. Quem é vocês? Porque muita gente não dá para saber. Ok, galera? É isso aí. Então, seja bem-vindo aí. Entendeu? Ao jogo aqui hoje. Como é que tá a imagem aí pra você aí, meu amigo Railson? Meu amigo Creighton. O Creighton não é o Creighton... O Creighton irmão do Vanderlei, não, né? Se for, fala comigo aí, galera. Porque por nomes é complicado. Tem muito apelido aí, então não tem jeito. E aqui tá 0x0. Se ficar empate, vai para os pênaltis. Tá dando pra ver o jogador certinho aí? Eu preciso chegar mais perto, galera. Dá um toque pra nós aí. É... O time do Arapurã tá jogando com... Adriano Barbosa, número 2. Adriano Faria, número 14. Daniel, número 8. Francisco Júnior, 9. É só Arapurã. Jean Pereira, número 5. José Ribamar, 17. José de Lúcio, 7. Lailson, 11. Leonardo, 10. Luan, 27. Magno Gomes, 21. Murilo, 25. Otávio Marques, 22. Rafael Bezerra, 12. Rafael Santos, 19. Rodrigo, 13. Rodrigo Santana, não veio. Dante de Abreu, 6. Wanderson, 1. Ian Ribeiro, número 20, que é o goleiro, galera. Acho que o Ian... Não, não. O Ian não é goleiro, não. É... É goleiro. Arapurã. Vamos lá pro time agora do Barro Brasília. Anatoli, 10. Carlos Henrico, 22. Raíl, está boa imagem. Estou falando a escalação aqui do Barro Brasília. Diego, 21. Igor, 14. Guilherme Lopes, 40. Lailson, 8. Caisson, 70. Lucas Ribeiro, 20. Luiz Felipe, não veio. Gustavo, 30. Odair Tito, 60. Ricardo Braga, 13. Roberto de Jesus, 9. Eulíro, 99. Thalisson, 7. Thiago Pereira, 11. E pra quem entrou agora, meu amigo Giovanni Anaújo, 0x0. Então, parada ali por causa de fusão. Walter Cristóvão, 2. Valtinho. Wendell, 17. Yuri, 12. Felipe Albiere, 3. Lucas Henrique, 5. E Vinícius Silva, 6. E o técnico é o Marco Antônio. Esse é o time do Barro Brasília. Que tá disputando na grande final aqui. Contra Araporã. Uma falta agora a favor da Araporã, galera. Manda um abraço aí pros meninos da Vila Vitória. Raiusso, eu não estou na Vila Vitória. Mas um abraço pra vocês aí. Atenção, bateu. Quem que goleia lá, hein? É, galera. Yuri, Yuri. Agora tirou. Você vai passar até nas costas aqui, viu, Yuri. Não, aí tipo assim, é. Eu tenho que fazer o meu aqui, né? Isso. Vai dar nas costas. É, o Yuri agora tirou um grande... Agora é uma falta, viu, galera. Bateu a tensão, cabeceou. Barro Brasília saiu. Vai lá o Vitor. De cabeça. Em toalha. Tirica dominou. Tocou aqui pro 11 do Barro Brasília. Chegou lá o número 11 lá. Já chama o Tiririca e tira aí. É o Tiago. Número 11 é o Tiago. Eu? Eu? Pode passar aí também, viu, conviction? É. Eu vou ver o lance. Eu deixo com a camisa número 50, eu deixo. Jani Kelly, seja bem-vindo, tá 0x0, André Mendonça, tá 0x0, grande final aqui no estádio de Goiás, 0x0. Essas pessoas que falaram comigo aí, ó, eu não... Seja bem-vindo, André Mendonça eu não conheço, tiver apelido, joga para um time e fala com a gente. Atenção de cabeça, olha lá, o Yuri só chegou e mandou para esse canteio, galera. Jani Kelly, seja bem-vindo, gosta de futebol, né Jani, é isso aí. Aqui estamos no Goiás, está 0x0. Está aqui o meu amigo aqui, a segurança aqui do meu amigo, do prefeito. Jean, o prefeito está sentado ali? Cadê o prefeito? Sentado ali? Ele foi para lá e não voltou mais? Atenção, foi na mão. É, galera. A realidade é que o prefeito também mora aqui no Barra Brasília, né? José Aparecido, 0x0, aqui no estado do Goiás. Grande final aqui. Como é que está aí, Marcos, meu amigo José Aparecido? Dá para ver o jogador certinho aí? Aqui o Yuri vai bater, do Barra Brasília. É isso aí, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. O Anatole dominou, tensão. Correu para o Wilson, bateu, tirou. É, eu não estou vendo o Filipe aqui, o Filipe está no banco. Filipe está no banco, galera. Filipe Abial está no banco. Tiagrão ali. Está aqui o meu amigo diretor de esporte, o meu amigo Francisco Gomes. Ao lado ali do meu amigo Dante, que é o secretário de esporte. E está do ladinho a Lorena, só nas redes portais. Só no TikTok. Só no YouTube. Está aqui o meu amigo Deix. Tiago, vamos caprichar, Tiago, vamos. Tiago, camisa 11. O Marcos está apontando para ele. Vamos caprichar, meu amigo, vamos caprichar. Meu amigo Marco Antônio. Essa bola raiada é nossa aí, Lutinha. Essa bola não passa aí. É, está lá no gol, meu amigo lá. O Anderson Silva. Calmou, calmou, calmou. Agora você, agora você, até o final. Agora você, vamos, vamos. Não, não. Para na bola, Tiago, para na bola. Vem, Deide. É isso aí, galera. Caminha 50 é o Davidson, o Thiago. O Arbiton é o meu amigo sabonete popular, Giovani. Vou falar que vai ser o último jogo dele, galera. Não sei se é certeza. Comentário aqui, eu vou perguntar para ele se vai ser o último jogo dele de final. Diz que está encerrando. É, é Didi. Meu amigo Didi lá, precisar ajudar, faz bem. É o projeto dele, certo? Ajudar, faz bem. Precisou de cadeia de roda. Precisou de andador, muleta, cama. É só falar com o meu amigo Didi no Instagram lá, galera. Fala comigo que eu passo o telefone para vocês também. É isso aí, Didi. Há mais de 30 anos fazendo esse trabalho aí, ó. Bem feito mesmo. É o Didi, galera. No Instagram é Didi no Instagram. É Itumbiara Didi no Instagram. Precisou de qualquer coisa. Se você machucar aí, está de boa, galera. Muleta, andador, cama. Se eu precisar. Até algumas faldas lá, se você puder arrumar, ele arruma. Ok, galera? É o meu amigo Didi Itumbiara no Instagram. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Vamos lá também, falar com o meu amigo também. Repetir, meu amigo Jubal, o cara de pau. O Jubal é casado com a dona Marlene. Tem três filhas. Mas a mulher são quatro, galera. É muita coisa dentro de casa. E aí é o seguinte. Deu domingo. Ele vai ver o Globo Esporte e as mulheres vão fazer o comer, né, galera? De boa. É só que tem um revanche depois, né, galera? A revanche depois é que elas vão assistir a sessão da tarde. E ele vai fazer o quê? Ele vai lavar os patos, os colheres. É isso aí, galera. Hum! Vai levar cartão. É, aqui ó. Camisa 10, Anatole. Levou o primeiro cartãozinho amarelo. Zeneide. Zeneide aqui tá zero a zero. Estou no estado do Goiazinho, certo? E aí é o seguinte. Aqui são... Quanto minuto? Tejinha, quanto minuto? É isso aí. Eu peguei no cartão amarelo ali. Meu amigo Anatole Zeneide está lá na Suíça. É irmão do meu amigo lá, filho do vento, que amanhã jogará lá na Vila Vitória. Isso, amanhã às 9 horas estaremos lá. Aqui tá um sol maravilhoso, minha amiga Zeneide. É, Zeneide Silvério Silva. É isso aí, galera. Está longe de casa. Há muitos quilômetros. Washington, seja bem-vindo. Aqui tá zero a zero, grande final aqui do campeonato. A imagem tá boa pra você, hein, minha amiga Zeneide? Aí o Davidson Anatole vai dominar no peito. Passou, ganhou, tocou de lado pra ninguém. Chegou rasgando a defesa do time do Arapurã. Conversa comigo aí, minha amiga Zeneide. Só pôs umas bolinhas aí e nada. Tá difícil a comunicação chegar aí na sua cidade? É brincadeira. Olha lá o time do Brasil, tocou de lado pro Thiago. Thiago correu e chegou. Aí a defesa lá, vou te falar, viu, galera? Não brinca, não. É o meu amigo, a camisa número 9 lá. É o Francisco. Francisco é o camisa 9 lá. Tá como zagueiro lá, galera. Meu amigo Samuel Cardoso. Tá zero a zero aqui. Estou no estado do Goiaizinho. Conversa comigo. Se tiver algum apelido, fala aí que eu falo de vocês aqui. Atenção, chutou pra fora. O Marcão falou isso aí. E aqui é o técnico Osmar Galé. Olha lá. Olha o sorriso lindo daquela morena ali. Olha o Zantão. Olha o que eu tô filmando aqui, ó. Olha aí. Tá perto de quem? Diretor de esporte e secretário. Imagina. Olha ali. É o homem mesmo. É o homem da seleção brasileira. É ele mesmo. Tá perguntando aqui. Foi ele. A Lorena só tá ali de boa. É ali. É os homens. O prefeito tá escondido. Ele entrou aqui. O prefeito. Não achei ele. Ele passou pra lá. Acho que ele sentou ali. Sentou? Cadê? Foi embora? Ah. Ah, ele tá sentado lá. Ele tá sentado ali. Ele vai à Brasília. Oxo. Pé quente. Anatoli. Meu amigo, camisa número 4. O camisa 4 aqui, ele parece mais que o filho do Cristóvão. Não é não, né? É ele? Rapaz, a cara dele. É o 4 aqui, rapaz. É o filho do meu amigo Cristóvão lá. É. Cadê o nome dele aqui? Igor Fernandes Rodrigues. Igor? Igor. O nome dele é Igor, né? Valtinho? Ah, camisa 4. A minha é Valtinho. É isso aí, galera. Apelido Valtekristóvão. É isso aí, galera. Tecnicelular. Quem seja bem-vindo. É meu amigo aí, o Tom Silva. Zero a zero. Zeneide sumiu, né? Não falou comigo, mas Zeneide. Seja bem-vindo aí. Meu amigo tá zero a zero aí. O pessoal aí, ó. Conversa comigo. Fala os apelidos. Qual cidade cês joga aí? Qual cidade cês tão? Ou tô em casa? Tão em Caldas Novas? Novas Goiânia. Lucas! Atenção. Bateu lá. O Luquinha cobre aqui. Entra no rebote dele, adotor. Aí, o Tom. Não é que tá errado, meu amigo. Eu acho que vejo pra todo mundo. O Sabonete também é uma pessoa muito ótima. O Sabonete é o mais veterano deles. Até agora tá nota 9 pra ele. Vai ali, meu amigo, cinquentão ali, ó. Vai bater meu amigo ali, ó. É o nosso amigo do barro Brasília ali. É o Davidson. Canhotinha. Atenção. Vai bater. Não bateu ia, não. Olha lá. Foi o Tiririca pra fora. Não tem um Ailton pra bater, né? O Ailton é o Ailton lá do Tumbiara Master? Tá falando comigo? Porque só aparece a Ailton aqui pra mim. Não tem um rostinho aqui da pessoa. Então é complicado saber quem é, galera. Certo, meu amigo? Luiz Mar Costa. Zero a zero. Estamos aqui no estado de Guaizinho. O Luiz Costa. É isso aí, meu amigo Cortinha. Eu espero que seja ele. Porque se não for, vai ser. Então tá zero a zero. Amanhã o Viracopo joga lá na Vila Vitória. às oito e quarenta e quarenta e cinco. Contando com você lá, viu? Vê, meu amigo, se for o Cortinha. Obrigado. Como é que chegou? Como é que é a transmissão pra você aí, meu amigo Cortinha? Amanhã, tem uma recepção lá na casa do amigo Feijão. Após o jogo lá do Viracopo. Acompanha a nós. Pede permissão aí a nossa amiga aí. Essa baixinha aí de um metro e cinquenta de altura. Braba. Vamos ver se você vai ter moral pra ir lá. Filhar uma boia com o Nair lá. Vinte e oito minutos. É. Vinte e oito minutos, galera. Primeiro tempo aqui. É eu mesmo. É. Se fosse o Ailton, era a rede. Saco. Mas não é o Ailton, eu fico só olhando. Vinte e oito minutos, primeiro tempo agora. Tá aqui o filho do Cristóvão também, o Valtinho. Tá aqui o Viro. Tá zero a zero, galera. Primeiro tempo. É, Felipe, o Bielo tá ali no banco, galera. Botei ele mexendo a sacola aqui pra mexer aqui. E vai tremer a margem, viu, galera. Vou ver se eu consigo pegar um negócio aqui dentro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui dentro, né. Não sei nem se eu trouxe. Acho que eu esqueci de trazer, viu. O Wendel. É, o Wendel tá aqui também, galera. Acho que eu não trouxe, viu. É, não trouxe o negócio pra segurar o celular. O celular tá meio... Olha quem tá aqui, rapaz. O Camisa 17. Eu vi que eu conheci esse nome. É Wendel. O homem dos calçados. É o homem do Paraguai, galera. Que vende tudo. Olha aqui esse casal aqui, ó. Meu amigo aqui, ó. É só olhar a cara dele, eu lembro do pai dele. Jogou bola comigo. Meu amigo, Tioripe. É. E essa senhora que tá do seu lado é a? É a? Tá ótimo. Tá aqui, meu amigo. Por que que o meu amigo não tá jogando nesse time aí? O que que foi, senhor? Tá quase chegando nos quarentão, né, que você fala? E eu concordo. E hoje, porquinho, eu tô pondo um a zero pro porquinho. Tá bom. Concordo. Mas se um a zero é melhor ainda, né? Vamos estanciar, porque é 28 anos. Aguardando não é fácil, não. Vou dar um close ali no meu amigo prefeito ali. Ele tá aqui? Eu já saio dali. Aí já foi embora, né? Nem via saindo. Prefeito tava ali, eu saio. Eu tava aqui, eu descosto. Ele não via chegando. Agora ele tá ali. Aí vem o Marcão. Tá ali. Vamos ali. Agora sentou na camisa ali. Diretor, prefeito, secretário e a quinta árbitra, que é a Lorena. Ok, galera? Ficou bonito ali o banco agora. E meu amigo Crejean. Crejean. Depois eu falo pra ele, pro sequinho. Depois eu falo pra ele, tá, meu amigo aí? Meu amigo Ayuto, como é que a imagem tá chegando aí? Você viu sentado no banco ali? Secretário, diretor, prefeito e a quinta árbitra aqui é a nossa amiga Lorena. Leandro Barbosa, zero a zero, vinte e oito minutos do primeiro tempo. Amadorão, aqui, galera. Eu não sei quem que é que é menino ali. O que é filho de quem? Vai sentar ali, tá, dodói. É isso aí, galera. Há de ouvido, né? Há de ouvido, né? Giovanni, toda vez que eu lembro do senhor, que eu vejo o senhor, eu lembro daquele time nosso. Que timão, hein? Saudade. Hã? Hã? Quinto BPM. Eu não lembro a data, se eu quebrar isso. Quanto foi que lá? Noventa e os quebrados, não foi? É, na década de novembro. Foi, não foi? É, achei o saudoso, o saudoso que faleceu, o zagueiro daqui é meu amigo, o Vino. Vino. O fador do Vino. Rolantão, era eu e ele lá. Naquele tempo, eu jogava, né, que não tinha tanto craque. Os povo não veio hoje, que é assim, a gente vai ficando velho. Aí eles falam que não jogou, mas naquela época, aquelas pessoas, não é? É. Né? É. Ótimo. Mas, eu lembro, e aquele goleino, que era sargento na época, um grandão lá, que disse que ele estava em Guiatuba, o que foi perdendo? Isso. Ah, mas ele está vivo, então graças a Deus está bom. Peraí, está aqui o meu amigo aqui, o coronel Giovanni. Estou lembrando aqui das coisas aqui no quinto BPM lá. É, tempos bons aqui lá, viu, Giovanni? Muito bom, muito bom mesmo. É isso aí. Vamos acelerar ela, velho. Está aí. Golinho! O jogo até agora, galera, não deu emoção, viu? Só está para lá e para cá, só está no meio. Está muito truncado. Quem fizer um gol aí, eu acho que vai levar, viu, galera? Porque está muito difícil o jogo. O pessoal está jogando muito na força, você entendeu? Ele não está dando não, meio de campo ali, está uma briga, não está tendo lance bonito. Olha lá, já caiu lá um camisa 9 lá. Ele é zagueiro, não é? É, galera. É, galera. É o... É o... É o Rejane, esqueci, né? É o Giovanni, não, nem me corrigiu, né? Agora está vendo aqui as coisas? Pode corrigir, que é tanta gente que tanto... Quanto tempo que eu não vejo esse... É, é o Rejane, galera, é isso mesmo. Arrumaram até um negócio que é para trocar aí que, ó, está ficando bom. Está mudando. Não tinha isso? Olha aí aqui. É isso aí, obrigado aí, meu amigo Ailton. É isso aí, é o Rejane. É, é o Rejane com o Giovanni, quase parece, né? Mas valeu. Selma, seja bem-vindo. Selma Amaral. Zero a zero, galera. E agora saiu, agora o pulinho. Meu amigo aqui sentou, falou aqui, ó, e deu azar. Contusão aí, né, meu amigo? O que foi na coxa? O que foi? Joelho do meu amigo nove aqui do Barro Brasília. É, galera, o meu amigo Roberto Jesus, que é o pulinho. É isso aí, meu amigo? Pulinho, o apelido pulinho. Meu amigo Ailton Silva, é... Obrigado aí pela... É muita gente. E foi corrigido aqui. Repetir, é o meu amigo aqui, Coronel Rejane. Rejane com o Jota. É isso aí, Rejane U. É isso aí. Aí o Antônio aqui, tocou pro 50 aqui, que é o nosso amigo aqui. Filho do meu amigo lá, o Cristiano. Dominou, Tirica, pôr pra A, pra cá. E até agora nada, galera. Até agora ninguém tá estampagou. Prendeu bola demais. Vixi. E saiu jogando lá o time de quem? E a bola não vai sair. E tá aqui o Valtinho, galera. Tirica, temos que definir jogada. Dá ela no gol. Tá aqui, meu amigo. Tem espaço? Tem espaço? É, ó. O Davidson, ele cresceu muito como futebol, viu, galera? Era magrinho, agora pegou um porte físico até razoável. Ele tá um grande lateral direito. Era do KBM, agora trocou. Tinha um do Barabrasira. Tem até uns dois jogadores aqui do KBM, galera. É, como disse. Saiu na hora certa pra chegar na grande final. Tá aqui o Davidson, tá aqui o Tirica. Não lembro mais se tem mais alguém. Acho que é só. Meu amigo Ricardo Braga, só sendo campeão. Quarentão, agora tá no Amador. É. Se for campeão, é um cara de... Um cara pisado, né, cara? É isso aí. Meu amigo Ailton, como é que tá chegando a imagem aí? Tá dando pra ver o jogador certinho? Fala pra nós aí. Selma também. A Selma é de onde? Selma Amaral. Reines, acabou de entrar. Boa tarde, 0x0. É o Amadorão. Davidson aqui, ó. Esse aqui, olha que bola bem empacada. Se for muito alta, tensão. É, não é fácil não. Essa bola aí, Davidson. Essa bola aí. É isso aí. Davidson agora colocou direitinho, né? É. Meu amigo Tiririca. O artilheiro do campeonato é o time da seis? Tirica. É. Comecei aqui. Eu acho que o artilheiro é o Tiririca, galera. Como sempre, Tiririca. Eu acho que é vinte e três gols, não tenho certeza. Vou perguntar pra ele no intervalo. Tiririca é um goleador, né, galera? Jogava no KBM. Quantas vezes ele foi artilheiro lá? É, Arapurã. Pra ganhar pra final, o Balbo Brasília venceu quem? Pra chegar aqui. Ponte Preta de Arapurã também. Ponte Preta de Arapurã. Ganhou. E a do meu amigo Tenente. É isso aí. Eu lembro que tem lá. Bateu. Chutou. Olha lá, rapaz. Tá zero a zero o jogo, galera. Zero a zero. Valtrudis acabou de entrar aqui. Zero a zero. Tá zero a zero o jogo aqui. Grande final aqui do Amadorão, galera. Tá zero a zero. O árbitro é meu amigo Sabonete. Meu amigo é Sabonete. Tá zero a zero. Ai, que bancada cheinha. Daqui a pouco eu vou lá filmar o pessoal daqui bancada. Valtrudis. Bateu na mão, galera. Camisa 5 lá. É o Camisa 5 lá do Barra Brasília. É o Luca. Como é que tá chegando a imagem aí pra você, meu amigo Valtrudis? E o meu amigo... Meu amigo Caldeira. Jogador ex-do do Manolina. Um abraço pra você. E meu amigo também lá o... Meu amigo Fu também. Seja bem-vindo também. Esse aqui, o Marcão, que é o árbitro aqui do... É o treinador do time do... É o técnico do time do Barra Brasília. Que nervosíssimo, galera. Vamos lá. Grande final hoje aqui. O time do Arapurã. Daqui a pouco eu vou filmar que bancada lá, galera. É um jogo difícil aqui dentro da área aqui. Bora muito difícil. Vamos lá. Vamos bater. Bateu. Cabiciou. É... Tá lá o Yuri. Yuri já saiu jogando com o Thiago. Pra trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra trás. Bateu pro Ricardo Braga. Caio do Braga em costa. Foi campeão dos quarentãos, viu, galera. Olha lá o goreirão lá. O goreirão lá é o nosso amigo lá. Ele é filho do meu amigo... Ô, Anatoli, Thiago. É o que eu tô pedindo pra vocês. Vem buscar essa bola. Vamos parar com esses lançamentos. É, Valtinho aqui. Tocou de lado. E Valtinho é filho do meu amigo Cristóvão, galera. O Ercrei hoje sumiu, né? O homem tá lá no Pará. Qual que é a cidade que você tá aí, meu amigo? O Ercrei. Aqui tá zero a zero. E como é que tá chegando em mar nesse fim de mundo aí? Cinco mil quilômetros. Pra chegar aí eu gasto... É. Ah, o Sassá, goreiro do time da América. Jogou bem. Sassá, tá zero a zero aqui, viu? É, e meu amigo Ercrei? Eu sou... Seu pai falou que vinha aqui a nada até agora. Como é que tá chegando em margem, hein? Pesfim de mundo aí, meu amigo? Ercrei Duarte. Aqui são quatro e vinte da tarde. Meu amigo Sassá, tá zero a zero. Calma, calma, calma. É, sentiu a perna. Ih, que dá um pobrela, viu? Ô, ô, David. David. Ô, conversa com os meninos do meio. Nós tá tendo uma jogada só. Pega e lança. Pega e lança, mas não cria uma jogada. É, tá reclamando aqui. Jogu, ô, Jogu. Vamos pro jogo, caralho. Tá aqui, galera. Tá o secretário de esporte aqui, o meu amigo Dante Guimarães, prefeito de Onaraúge e diretor de esporte, meu amigo Francisco Gomes. Sentado lá, tá a quinta árbitra, só dando aquela força, minha amiga Lorena Jacob. E tá lá meu amigo Antônio Narciso. É isso aí, galera. E tá lá o Marco Antônio, que é auxiliar do Osmar Galé, lá de Adapurã. É isso aí, galera. É, eu vou filmar lá de novo o meu amigo Marcão ali. Vamos pro jogo, atenção. Tirou. Opa, opa, opa. Cartão amarelo. Lailson. Acho que é o Lailson que já foi amarelado, né? É, o camisa número 10, Lailson. Braga, fica lá, alguém acerta a chuva aqui, Braga. Pode ir lá. Sequim tá na bandeira. Um, tá aqui o Sequim na bandeira. E na bandeira dois, o Oziel. E quarto árbitro, meu amigo Crejean. É a patota aqui dos árbitros, galera. É o que mais apita aqui em Tambiara, são esses quatro árbitros. Certo? Deixa eu te falar uma coisa pra si. Eu não tenho certeza não, meu amigo Ailton. Parece que hoje é a despedida dos sabonetes de Habitage. É uma grande final. Ainda despedindo de transmissão direto. Valdir, 0x0 o jogo aqui no Guazim. Cristina, seja bem-vindo. Manda um abraço aí pra quem, meu amigo Ailton? Olha lá! É, galera. A bandeira! Fala, meu amigo Ailton. Boa bola, Deversão. Boa, Walter. Deu 40, Sequim? 41 minutos, galera. 41 minutos do primeiro tempo. O time do Barra Brasília é o que teve mais chance até agora, galera. O time do Arapurã tá cozinhando aí, no meio de campo. E nada. Ali o Valtinho. Sequim e Crejean. É isso aí, galera. É isso aí, meu amigo Ailton. Você tá em casa de boa aí? E hoje, só palpite aí entre, entre Flamengo e Porco. Eu sei que você é porco, não é? Ou tô enganado? Ou você quer que... Ah, eu esqueci, rapaz. Desculpa aí. Você é urubu. Tô confundindo você com o outro Ailton. É, não é fácil não, viu, gente? Ô, que hora que o meu meio de campo vai jogar bola, gente? Isso aqui, quem tá falando, é o treinador do time do Arapurã. Que hora que vai jogar bola? É o Marco Antônio. Vamos andar meu amigo lá. Lá na Barraca São Pedro, meu amigo lá. É. Meu amigo Nenzinho. Barraca São Pedro lá. Você bateu lá pra Canapes ali, ganhou um trevo ali. O que que tem ali? É Flamengo 3x1. É, eu vou te cobrar isso, viu, Ailton? Eu vou assistir só o primeiro tempo, vou ter que sair. Mas eu vou te cobrar esse jogo aí, tá? E amanhã você segue o líder. Amanhã é 1x0 pra nós. Aí já o Valdir Lindolfo, que eu não sei de onde é o Valdir. Tá falando aí, Ailton? Valdir Lindolfo? Valdir, você conhece o Ailton? Ele tá falando que é... O Valdir tá falando que é 3x1 pra Palmeiras. E agora? Como é que fica essa disputa aí? Vamos saber quem que é o Valdir. Valdir, joga em algum jogo. É o Valdir lá de Bom Jesus? Ou é o Valdir aqui do América? Fala pra nós quem que é o Valdir aí pra gente definir aqui essa parada aí. Aqui tá 0x0. Camisa 5 ali é o Luquinha, galera. Luquinha é muito habilidoso. É o time do... Valdir do PM, Valdir do PM. O Valdir do PM, galera. O Valdir, não tô lembrando quem é o Valdir do PM não, mas seja bem-vindo. Valdir, ataque essa bola lá. Ah, o Valdir do PM aposentado. Agora sim. É isso aí, Valdir. Ó o meu amigo Ailton. O Valdir lá que... É da PM, aposentado. Falou que... O Valdir é Vasco. O Ailton tá falando que você é Vasco. Só vai torcer pro Palmeiras, é isso? Confirma comigo aí, meu amigo Valdir. O Ailton se desconhece. Atenção. Tirou o camisa 11 lá. Se eu não me engano, é o Laílson. Capricha essa bola, Deverson. É isso aí. O Laílson tirou a bola agora. Muito perigosa. Pra mim, mais porcentagem com a bola é o Barra Brasília. E tirou. Muito alto. Vamos Braga, vamos Braga. Chegou lá meu amigo Ricardo Braga. E aqui é gênio do meu amigo Chaolin. Professor de Educação Física. Perdeu a bola. Dançou muito. E pra mim foi falta, galera. Foi falta. No cima. Quatro minutos, galera. Quatro minutos. Quatro minutos aqui. Quatro minutos. Voltando aqui, galera. Tá aí o meu diretor de esporte aqui. Meu amigo Francisco Gomes. Prefeito de ONU. Secretário de Esporte de ONU. E a quinta árbitra de dando uma força, Lorena. E meu amigo Antônio Narciso. Ok? Nossa, ele não ganha a bola. Tá difícil, Sequin. Qual que é a vantagem, Samuel? Tá difícil, Sequin. Qual que é a vantagem, Samuel? É, meu amigo. Você vai balançar aí na porta. Ele se deu, você não balança lá também. Vierla, de quem que é a bola, é do seis? Pico, a bola só na rua, é do seis? Lá foi, quem foi? Vai, Nessa, quem foi, viu? Marcos, a bola é do seis, que é na rua, é do seis? Ninguém foi buscar, não. Tá lá o Bar Brasileiro, atenção. É, o goleirão lá. O William Nugget. Da onde é o William, meu xará, com a camisa dez. Boa, Davidson. Vamos, 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 vamos. Dá ele, dá ele. Meu Deus! Meu Deus! Não, não, não. Ele gosta de brincar com a cara dos outros. Puta que pariu. Se vai dar a falta, dá a porra da falta na hora. Então, vamos deixar lá que passa, que passa o que falou. Puta que pariu. Se for dar a porra da falta, dá a hora. William Nugget, fala pra mim, Jossé. Vai trabalhar nessa, Bonito. Pelo amor de Deus, não vai atrapalhar os outros, não. Pois é, vamos deixar ele trabalhar lá dentro. É, o William agora mandou ele sentar. Eu tô aqui do mesmo jeito que ele, só é do mesmo jeito. Tem que tá feio aqui, viu, Ailton? Não, pode ficar com o CC pra você depois. Não, não foi nem falta, que ele é uma falta por ele. É, o Samonite tá ali reclamando ali, mandou o Viro, mandou o Viro sentar ali, que foi o Moreno. Não, não, não vou fazer o mesmo jeito, eu não ouviu o Viro, não vou dar a corte, eu tô comendo. Aí o Papo tá comendo aí, o Papo tá comendo. Parado o jogo ali, tenta comendo. Meu amigo Donatinho. Sequinhos e ela na bandeira Se você falar mais uma vez, você vai voltar com o cartão A sua acabou, Caizinho A sua acabou Eu não falei nada não, ele não falou nada não O Marcão está até calando, ele tem nem conversa Olha o contrapé que ele deu lá, ele deu a sequência do jogo Vamos pro jogo galera, montou o jogo de novo Tem que estar feio aqui viu Ailton Paranaíba Autolatas, bater o seu carro é só ligar na Paranaíba Autolatas 3-4-3-1-85-92 Falar com o meu amigo Bachotti Falar com o meu amigo lá Odeci, Rejane Todo mundo E quando acaba o jogo aqui, ele vai encontrar o Ailton lá no meio Olha lá É Jô Benito, acabou o primeiro tempo Contra o jogo, 0x0 Acabou o primeiro tempo, 0x0 Vai lá Vai lá Vai lá Não, os dois Deixa eu arrumar a bola aqui Lá, ali ó João Ali o Caipo, João Do bairro Brasília Vai lá Vai Tem dois que estão dormindo, hein Vai lá Vai Coloca no chão, hein Põe um cantinho no chão, por favor Vou pegar ele depois É, vamos ali Vamos ali entrevistar Tiririca Tiririca Cadê meu amigo Tiririca 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 Olha aqui conosco aqui no canal de esporte O jogo tá pegado Briga no meio ali E pelo jogo todo mundo tá vendo Aposto de bola tá mais que o Bairro Brasília Pra fazer um gol aqui É o Bairro Brasília Agora acidente de futebol é jogado E eu quero que você também fale pro pessoal que tá perguntando aqui Se você é um artilheiro Ou se não for, você vai falar quem é Se for, fala contra o gol Fala como é que vai ser aí Dei uma tumultuadinha aqui agora Aqui no banco aqui Com arco Mas não tem nada a ver E o jogo tá mais pra vocês Que eu acho que vocês têm que chutar mais a bola Então fala aí ao canal de esporte Meu amigo Tiririca Que era jogador do KBM Hoje tá fazendo parte aqui do Bairro Brasília Quanto a artilharia eu não sei Eu acredito que seja Ele tem vinte e vou Mas não é importante agora É final É jogo de detalhes Quem errar menos vai ganhar A gente tá faltando acertar o último passo ali Pra poder finalizar e fazer o gol É conversar agora Acertar pra vencer a partida Certo Meu amigo Ailton aqui Ailton que joga em Tumbeada Tá falando que tem cinquenta anos Falou aqui Quase, quase Fala pra ele aí Trinta e um, quase Quase Tá vendo Ailton? Eu achei que eu sei que tá falando demais Sabe quem que é o Ailton, né? Falou, tá aí galera E... Meu amigo, tá isso aqui Tá amigo, amiga, eu viro Cadê que o meu amigo Deixa eu ver com o meu amigo Marcão Cadê ele? Treinador Cadê o treinador? Cadê o treinador? Cadê o treinador? O treinador sumiu, galera Queria falar com o treinador Do time deles Não tô vendo o treinador Meu amigo que... Fiz do Fabinho Como é que você chama, filho? Como é que você chama? Lucas Quantos anos, Lucas? Nove aninho Esse aqui é filho do meu amigo Vai fazer doze? Doze? Doze anos, meu amigo Lucas Eu não tô vendo aqui Ah, tá no meio lá Então eu vou falar aqui com o meu amigo agora Meu amigo Osmar Galé Vamos conversar ali Começar com o meu amigo Osmar Galé Ô, você quer entrar de esporte Não vem o Ordo do Alapurã, não? Você quer entrar de esporte do Alapurã Não vem, não? Ah, não vem, não? Não, não Não vem o Ordo do Alapurã Aí, tá doente? Não Olha que treto Osmar Galé Dá um muralzinho pra mim Deixa esses dois aí Tá aqui meu amigo De muitos anos aqui De futebol Hoje é treinador Também faz parte da Alapurã lá Faz do quadro lá de serviço E eu vou perguntar pra ele Eu tô sentindo falta da nossa amiga hoje Secretária de esporte Não sei se era ainda A Maristela Não é isso? Depois você vai falar Porque ela não veio Se for ela E vamos falar do jogo O que que tá acontecendo aí Com o time do Alapurã Não tá chegando muito lá no ataque Mas isso não tem problema O que você vai corrigir agora Que futebol é bola na rede Se você chegou até agora na final Porque tem mérito Então parabéns pra vocês E fala aí ao canal de esporte Como é que vai ser o segundo tempo Porque se empatar Eu sempre falo Vai pros pêltes E pêltes não é sorte É competência É boa tarde Verdade É jogo duro É jogo difícil É jogo bruncado É jogo totalmente diferente De todos os jogos de campeonato Verdade Eu vou conversar com a rapaziada ali Que eu vi que até os 30 minutos Do primeiro tempo Nosso time tava encaixadinho Chegando E depois dos últimos 15 minutos Nós deixamos cair um pouco O Bairro Brasília cresceu no jogo Mas eu vou conversar com a rapaziada E com certeza Vamos fazer um belíssimo jogo E o que eu sempre peço Não só pra equipe do Alapurã Mas pra equipe do adversário também Que faça um jogo limpo Pra que a gente faça um espetáculo Pra aquele pessoal que tá lá fora assistindo Exatamente Eu vou lá filmar isso Pra gente não fazer coisa errada aqui dentro A gente tem que mostrar que A gente somos esportistas E amigos de todos Abraço Obrigado Deixa eu te falar O Laílson O pai dele é o Marcinho Aquele que se foi embora O jogador Deu seis Nem ele não Não O pai dele eu falei assim Eu chamava Martinho Não jogava não no Tomear não Ah, até eu tô confundindo Então tá aqui meu amigo Ronaldo Mandando aquele abraço pra nós Tá ali os Botafoguenses ali Com os Flamenguistas E ele só fala pra eles Segue o líder Quando eu vejo Aí ó Aí Segue o líder por favor Correto 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 Tá aqui Deixa eu falar com o meu amigo aqui Deixa eu ver com o que eu vou Vou falar aqui com o meu amigo Vou falar com o meu amigo Que há muitos anos Que eu não falo com ele Eu pra mim Meu amigo Laílson Tinha parado de jogar bola Como eu vi ele aqui hoje Certo Eu vou Nunca parou né Só que eu acho que ele tá morando em Tomear não Porque eu não tô vendo ele Ah toda a vida Vamos lá Vamos lá falar aqui Aproveitar os embalos aqui Eu sei o goleirão aí Tava falando aqui pro meu amigo Osmar Galé O jogo tá muito truncado Certo Cês começou bem E depois eu acho Dos 25, 30 minutos Cês deram uma baixadinha E a Barra Brasília Ficou pra cima Então Como disse Final é final Quem fizer um gol Pra reverter Empatar aí é difícil Então como é que vai ser O segundo tempo aí Porque o goleirão tem a gosta Tá dando só de mãozada pra fora Olha aí pra nós do canal Já tá dando A equipe tá boa É A equipe do Barra Brasília É uma equipe muito boa Mas vamos ver que o treinador Vai falar pra gente Vamos melhorar no segundo tempo Aí Pega esse tipo Vê se Deus quiser Tá aí Que meu amigo aqui ó Filho do meu amigo Vitalino Júnior Boa sorte pra vocês Vou lhe filmar a torcida aqui Eu acho que é de vocês lá Não é Vou lá Hoje eu senti foto também Da minha amiga Malistela Não veio hoje Ela tá aí Tenta no lugar dela É Então vamos ali galera Filmar a torcida aqui A torcida aqui Vamos filmar a torcida do Daraporã Chegou ali Tá aqui meu amigo Filho do Donatinho Neto né Neto do Donatinho Tá ali É isso aí galera Vamos ali filmar Aquela pessoal aqui Pessoal aqui escondidinho Aqui ó Achei um aqui Trorcedor Do time do Arapurã Ou é do Bairro Brasília Tá aí Isso aqui Oh danadinha Olha aí Hã Você tá no meio de campo Não quer saber de nada Isso aí é filhote É Ih tem muito Tem que trabalhar muito Viu Vamos lá pessoal Pessoal Filmar aqui O pessoal da Arapurã Olha aí como é que tá O estádio aqui galera Tá lindo Maravilhoso Ai Caiu aqui meu É galera Vamos aqui filmar Agora o pessoal aqui Vamos filmar o pessoal Olha aqui o Dante Estamos aqui Olha Segue o líder Olha aí galera Olha aí Deixa eu pegar esse povo aqui Olha aqui como é que tá Deixa eu abrir aqui A tela É isso aí galera Tá ali o prefeito ali O Dante Tá ali meu amigo Rejane Só de longe Será 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 Tá aí todo mundo Espeitinho Olha aqui Tá o secretário Tá o prefeito Aí eu tô Tá todo mundo aqui Veja aí pra vocês verem Tá ali meu amigo Nenenzão Meu amigo Dudu Do presente Tá ali meu amigo Toim É isso aí galera Tá aqui o pessoal Aqui ó Pessoal da Arapurã Aí meu amigo aqui Jogou muita bola Firme Meu amigo Pricinote Tá aqui quietinho Com a cabeça branca aí Olha lá Olha aí Olha o Pricinote aí Ô gente Ô Dá o queijinho Dá o queijinho pro carçola aí Dá o queijinho pro carçola Quer o queijinho não? Eu? Eu? Não Não TikTok Instagram Mandar pra mim Ô Ô Cachora Quemijinho Mandar pra mim Pô Tá aí meu amigo Vamos lá Tá aí galera Esquima aí Isso aí Tá aí meu amigo Vereador Ih Tá aí galera Tá o pessoal Menininho Compando o picolé Tá aqui galera Isso aí Arapurã também é? Tá na Arapurã? Não Tá aí galera Vamos ver aí Não Quem fazer L Rapaz Quem fazer L Tá doido Fazer L Tá aqui Não quer sair Mas não adianta Que já saiu É isso aí galera Estamos aqui filmando O pessoal da Arapurã Todinho aqui Meu amigo Toyota Tudo bem com você aí? É isso aí galera O meu amigo Caçola Que gosta de Queijinho No palito Tá ali Goleirão ali É galera Olha lá em cima Quem tá lá Olha aí Muito bem Muito bem Tá aqui meu amigo Como é que vocês vão? É isso aí galera É o pessoal lá Em cima lá Segue nós aí Muito bem Arapurã É isso aí Meu amigo Celso Beleza pura É isso aí galera Olha aqui O pessoal aqui Mesmo? Não Vai Meu amigo Boi Boi Até hoje Tô esperando Boi Não chega lá Boi É o meu amigo Boi Não faz o pique Se meu dedé Vem cá De cá Aqui ó De cá é o Renato De cá é o tio Não Errado Errado De cá o Renato De cá o tio Meu amigo Brocador É o brocador Sofredor Hoje eu sou Palmeirense Desde pequeno Me falaram Vinte e nove gols Galera Mas o importante Foi o artilheiro O importante Foi o artilheiro Dez vezes Artilheiro Galera Do quarentão É isso aí galera Ih O Renato Está lá Ai que eu tô feliz Renato Olha o Cristó Falando que eu sou feliz O Cristó O Cristó Está falando Segue o líder Não brincadeira Olha lá em cima Cristó Está a galera toda lá Daqui a pouco Depois a gente vai Vou filmar o pessoal aqui Agora primeiro Vou pegar aqui o pessoal Todo mundo É isso aí Romance É isso aí galera Está lá Olha rapaz Está aqui Enfim eu achei uma Achei uma camisa Do Botafoguense Nem tanto Só sofreu É Aí Botafoguense Enfim apareceu Uma camisa Aí É Olha aí Cavalo Paraguai Quando 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 Não 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 Vamos não Estou pegando aqui O torcido primeiro Agora o jogo Só depois Vai começar daqui a pouco O jogo Está aqui meu amigo Frávio É isso aí galera Está aqui mais um Flamenguista Aqui Que hoje tem parada Federal com o Palmeiras Vocês não perdem não Ih Meu Deus do céu Está aí Vai pro YouTube Aí galera Farminha do Hermino Aí ó Farminha do Hermino Farminha do Hermino Está aí Mais um Flamenguista Aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Haja Flamenguista Se perder amanhã Já vestiu hoje Mas não vai achar amanhã não Ela tira amanhã Estou falando É galera Mais um lá em cima É isso aí Está o pessoal aí Vamos filmar Ó Tudo bem aí com vocês Zóia É É galera Está lá meu amigo Nilson Freire Está aí galera Tudo bem aí É isso aí galera É isso aí galera Davison fez o gol lá Voltinho acabou de fazer o gol agora galera É isso aí Vamos encerrar o primeiro tempo aqui Certo Daqui do Do Estado de Goiás Galera Certo Hoje é Arapurã Primeiro tempo Obrigado e fico com Deus